Salve, salve família, eu sou o Paulo Nós vamos fazer esse amassadinho aqui na lateral dessa Tiguan Eu desmontei tudo, esse carro aqui Veio aqui para os meninos fazerem funilaria e pintura Aí eles pediram para mim ajeitar aqui Para eles fazerem um retoque Alinei, coloquei o guia, testei o para-choque E aqui nós vamos fazer um servicinho bacana Para o retoque se concentrar só aqui embaixo Aí evita de fazer a abertura Quando você pinta uma peça inteira No caso essa lateral aqui Você teria que abrir aqui para não dar diferença de cor Então aqui, está vendo? Fizemos o que deu aqui Esse trampo é funilaria, mas nós pegamos para fazer Deu uma alinhadinha E agora aqui nós vamos executar esse trampinho aqui Já com perfeição, porque aqui não vai pintar Beleza? Pera aí um pouquinho Deixa eu perguntar uma coisa para vocês Ontem eu falei com um amigo Que pegou um martelo aqui E eu acho que eu encabei o martelo dele Na confusão aqui Eu encabei o dele sem fazer o tratamento Né? De corrosão Porque eu liguei para mais dois amigos Aí eu vou fazer o vídeo aqui Quem tiver com esse problema Me chama no WhatsApp Porque eu não tenho tempo Está difícil até para fazer um vídeo Para ligar para todo mundo Se algum martelo estiver oxidando Me chama no WhatsApp que eu faça a troca Porque eu estou desconfiado Naquela confusão tudo aqui Que eu encabei o martelo sem ter feito o tratamento Eu liguei Um me ligou Falou que o dele começou a oxidar Eu liguei para dois Falou que os dele estão normais Então eu não vou ficar procurando Quem tiver algum problema Entra em contato E não vai ter despesa nenhuma Eu envio o martelo Pronto, né? Para o tratamento E não tem custo nenhum Beleza? É que se eu for ficar ligando para todo mundo Aí é foda E aqui é jogo limpo É assim Me chama aí e nós resolve Beleza? É outra coisa Como que eu falo isso aqui para vocês? Vamos falar de o custo das coisas, né? Você pode... Vamos supor Como que eu vou fazer? O que está no seu controle E o que não está no seu controle? Um cliente vem aqui Pede para você fazer um orçamento Você faz um orçamento Né? Aí você cobra E o cliente acha que é muito caro É... Tem como você justificar Para ele deixar o trabalho aqui Para você fazer no preço que você cobrou? Isso está fora do seu controle Não tem o que você fazer Simplesmente Não adianta você falar que Sei lá Que você é uma criatura especial No universo Que você tem o dom De fazer alguma coisa Que você fala bonito Que você é um pau no cu Você pode falar o que você quiser Isso está fora do seu controle Por que eu estou falando isso aí? É... Aqui em Bauru Tem... Aqui tem bastante martelinho, né? E tem... Uns aqui que é especial Entendeu? Tem um aqui que trabalha só... Oficina dele é lotada de serviços Só na voadora Que é cara que paga barato Vai lá Ele dá umas alavancadas E manda embora E a oficina dele é lotada Em resumir Não quebra preço E... Vou dar um exemplo aqui Eu fiz um orçamento Num Argos Segunda-feira Está aqui o carro Vem pintar os para-choques Aí o cara fala Tem uns amassadinhos Para catar Aqui Eu olhei e falei Vai gastar uns 700 reais Ah não Não precisa fazer não Porque eu... Olha, eu ia falar o nome do cara O rapaz ali faz por 400 para mim Falei Pode levar para ele sem medo Pode levar para ele Mas eu conheço esse rapaz Ele não tem ferramenta Uma vez eu encontrei com ele Eu parei para conversar com ele Ele estava trabalhando no sol Com a lâmpada de tubo Sabe? Aquelas florescentes Já é difícil ver no sol E o cara com as madeiras Uns vergalhão Bicando tudo Então É isso aí que o cliente merece Então dificilmente Você vai conseguir justificar Entendeu? É Isso está fora do seu controle Então Não adianta cair nesse golpe E não Que eu vou ensinar você a cobrar Você pode cobrar Mas não tem Isso está fora do seu controle Se o cliente Tiver condições naquele dia E achar que é um preço justo Ele não vai conseguir um preço melhor Ele vai deixar o carro para você Senão ele vai procurar um mais barato E carro é um bem material Não é que nem Vamos supor Você vai em um cirurgião Você vai fazer uma operação no olho Se você não fizer no cara que faz bem feito Você não vai enxergar 100% Você vai enxergar em 50% É outra realidade Carro é um bem material Entendeu? Se o cara está aqui com o carro hoje Final do ano ele troca Enfim Então essas coisas estão fora do controle Beleza? Bom dia Então não adianta Eu fico vendo Na internet tem de tudo Não que eu vou ensinar você Mas você pode saber cobrar Se o cara vai deixar o carro Não Não tem o que você fazer Está fora do seu controle Você vai vender seu peixe Mas é decisão final do cliente Então não Porque você tem que Não tem que Você tem que saber Atender Dar um preço justo Mas Enfim Tem um monte de variável Entendeu? Então é isso aí Bom Vamos para o vídeo Que já enxerga muita linguiça aqui Vou virar o celular E vamos fazer esse trampo aí Bom Então aqui É um amassado Grande aqui Negativão grande Há quem diga Que se bater essas veias aqui O amassado volta mais fácil Eu não sei Mas eu não faço isso Então Essas ventosas aqui Do tubarão São boas Cadê? Essas aqui Deixa eu limpar aqui Olha a situação Desgraça Elas são boas Porque elas são grandes Então você consegue colocar Vou colocar duas aqui Vamos conseguir puxar Legal esse amassado Vamos dar uma levantada nele E E ver o que que sobra Esse carro aqui Tem acesso Tá? Ele tem um acesso aqui Que dá para Não é para começar o amassado Por ali também Dá Mas sei lá Na ventosa Ele vem a quantidade melhor E Mais prático Entendeu? Então Então Vou colocar uma venta ali Então é igual eu falo As coisas Tudo tem seu preço Um exemplo é O pessoal que Eu estou em contato comigo Não Mas seu martelo é 300 reais Da festa é 350 Mas e daí Que o da festa é 350 Porque a festa tem nome O martelo dela é melhor Que o meu Aonde? Quem falou que o martelo É melhor que o meu? Entendeu? Então as vezes é difícil Chegar com coisa nova No mercado São bons São Astrons The Best Vicks Fest Tudo são martelos Mas o meu Eu desenvolvi Eu desenvolvi para aprender Eu desenvolvi Eu levei muito tempo Para ele atender todos os públicos Entendeu? Granizo Amassado de rua Você entendeu? E o meu é Bom Tem que comprar Quem comprou Tá amando o martelo O Eliel Ele falou Meu, parei até de usar pino Rapaz Você está louco O João Paulo também Falou Eu não estou nem usando pino Mas para alastrar o bicho No acabamento Aí Nota que já puxou bem Pode ver que você já mudou A visão do amassado Eu vou dar uma puxadinha aqui Para nós melhorar a posição dele Mas você está balançando O tripé ventilador Aí Pode ver que mudou A visão aqui Você estava vendo O fundo Que puxou Vou dar mais uma puxada Aqui E outra aqui embaixo Isso aqui nós estamos Destravando ele Tá? Ó Nota que até aqui embaixo Também está baixo Então Vamos dar mais uma sapecada Aí nós começamos a baixar as veias Vou colocar um aqui embaixo Ó Vou colocar um aqui agora Deixa eu mudar aqui Para vocês verem que está baixa Ó Nota que tem um negativão Aqui Está vendo? Vou colocar aqui Foi errado Vou ler a ventosa errada Mas Os membros têm paciência Tem paciência Que já já Eu vou fazer conteúdo Para vocês Deixa Para a semana que vem Quando acabar essa loucura Aqui Eu estou com esses martelos Aí Nós vamos fazer um conteúdo Bacana Entendeu? Deu uma puxada Mas aqui O centro O centro aqui Ainda está baixa Ó Tá vendo? Mas Nós não vamos mexer mais Agora Por enquanto Vamos começar A destravar ele Para nós poder Sobrar mais chapa Entendeu? Ó Opa Ó Tamanho da veiona Que está aí Ó Espera aí Um pouquinho Que eu vou atender O WhatsApp Aqui Espera aí Ó Então vamos lá O que nós fizemos? Tinha um amassado Grande Né? Nós entrou puxando A parte baixa Aliviamos um pouco A parte baixa Certo? A lata ainda está molha Só que Essa parte Que está alta aqui Essa parte Tem que correr Para cá Aí você pega O pino Ou martelo E abaixa Essas veias Para quê? Tudo isso aí Faz a lata Ficar tensionada Entendeu? Tensionada Aí não adianta Você tentar levantar Aqui Porque a chapa Que está faltando Aqui Está aqui Ó Então você tem que Abaixar Essa chapa Ela corre Para cá E aí você vai Conseguindo Deixar a chapa Mais Mais flexível Entendeu? Você poder Ir trabalhando E fazendo Uma amassada E tomar forma Novamente Entendeu? Então é isso Que nós vamos fazer Deixa eu pegar Um cara Aqui Eu estou velho E Eu não vou trabalhar Por os lados Que desgraça Colocaram Num grupo Aqui Silvana Marcia Ah Da contadora Ixi Eu detesto Grupo Bom Vamos lá Então Está no ângulo Bom O que nós vamos fazer É baixar Essas veias Aqui Ó Eita Mas eu nunca consigo O celular Sempre fica Na minha frente Ó 1 Como Outra coisa Marcar a pintura Todo martelo se você bater forte demais E a lata estiver tensionada Vai marcar É marcar pouquinho Não é marcar de furar a tinta e nem nada As marquinhas vai ficar Isso não tem jeito Porque se a lata estiver tensionada Vai marcar Isso é impossível não marcar Entendeu Então Pedrinha pequena choveu bastante no Brasil Beleza Então é isso aí Com o pinho é a mesma coisa Se você pegar o pininho de metal e bater em uma veia tensionada Vai marcar do mesmo jeito Entendeu Então o segredo é saber o rão martelo Vai dando batidinha Batidinha suave Entendeu E aí E aí E aí E aí E aí E aí Abertura 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 Tchau, tchau. Ó, vê como é que nós abaixamos bem a veia, só que ó, aqui a parte baixa, ainda tem que abaixar mais um pouquinho, ó, aqui é o centro, né, onde a ventosa puxou, aqui está um pouquinho baixa, nós não vamos mexer aí, nós vamos mexer aqui, ó, olha o tamanho da veia que tem aqui para baixar, ó. Deixa eu ver se está num ângulo bom aqui, peraí, pistola já é, peraí, peraí que eu tenho que pôr no ângulo, que mostra, né. Ó, eu acho que é o melhor que eu vou conseguir, porque ela não... Aí, nós vamos baixar aqui, é isso que eu não gosto de gru. Deixa eu ver... Ô, mas que localização infeliz que só roda, roda... Não tem problema, não tem problema, eu estou aqui até as seis, tá, e eu chego aqui às sete da manhã, tá, todo dia. Então, eu estou aqui das sete da manhã até as seis da tarde, tá bom? Ó, vamos trabalhar essa linha aqui agora. Ó. 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 E aí Não necessariamente O certo para quem está iniciando Quem está iniciando Você vai trabalhar assim Deixa eu ver se está no foco ainda Você trabalha aqui O pininho O pininho desse aqui é o dinário Só que para quem já tem um pouco de experiência É bom você treinar Para trabalhar com uma tela de treino Por quê? Porque vamos supor que você Chega um carrinho de granizo Para você fazer, entendeu? Ou que você vai viajar com granizo Coluna dificilmente se usa o pino, tá? É mais é se alastra no maeteno, tá? Música 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 E aqui Nós não estamos dando acabamento, tá? Eu estou baixando a veia, tá? Então sempre fica uns detalhezinhos Por quê? Porque eu não estou em fase de acabamento Estou em fase de alinhar o amassado, entendeu? Estruturar ele, entendeu? Aí depois o acabamento é outra história Agora, ó Já abaixamos essa veia aqui Abaixamos essa daqui de cima Agora nós vamos abaixar essa daqui, ó Deixa eu regular aqui Ó, aqui, ó Não sei se eu coloquei a ventosa errada Mas era para puxar aqui, ó Não aqui Mas enfim Vamos ajeitar agora Ó, vamos dar uma abaixada nela aqui, ó Música 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 Vamos ver quantos minutos Se der meia hora aí eu já passo para... Já posto Faço outro vídeo, tá? Para não ficar muito muito não Música 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 Aí, o peso desse martelo aqui, ó Permite você trabalhar o dia inteiro sem sofrer, entendeu? Sem ter dor no punho e nem nada Agora aqui, ó Aqui é que eu vou falar para você Provavelmente Eu vou enfiar um gancho por aqui, ó Eu vou enfiar um gancho por aqui, ó Por aqui, ó Tá vendo? Por aqui, vou enfiar um gancho de paralama por aqui Para poder levantar aqui, ó Ó, tá vendo? Um gancho de paralama desse aqui, ó Cadê? Ó Tá vendo? Porque ele, ó Eu acho, né? Olha lá, ó Ele vai certo É, não vai certinho não Ele está escorregando um pouco, mas, ó Eu consigo acertar o amassado com ele, entendeu? Então vamos fazer isso aí Vou pôr fita crepe na ferramenta Eu sei que vocês querem Queria que eu mostrasse as ferramentas Trabalhando, mas Ou eu filmo o amassado Ó Aqui, ó Ó, como eu vou trabalhar Colocar aqui, ó Vou arrem-se com a mão Ó Aqui, aí Eu mostro aqui Eu mostro o amassado Amassado Então Vamos voltar ali Bem aonde eu vou levantar Deixa eu só ver se tem alguma coisa no WhatsApp Ah, tá bom O que que foi, minha senhora? Não, o orçamento em si é rapidinho É rapidinho Aqui, separar aqui Sei lá Cinco minutos Dez minutos Eu consigo te fazer o orçamento O tempo que vai precisar deixar o carro Aqui, entendeu? É jogo rápido Entendeu? Aí como eu tô aqui a sete Você pode antecipar um pouquinho O horário que você sai de casa E vai dar o tempo certinho Você passa aqui Quando eu te faço o orçamento Aí vai só a agenda Pra você deixar o carro Tá bom? Ó Então, ó Vamos levantar essa parte aqui, ó Vamos dar umas alavancadinhas aí Ai, cacete Tá pressando a minha mão lá Tá pressando a minha mão lá Posiçãozinha Lazarenta Pra pôr esse gancho aqui, ó Beleza Demos umas bicadas, tá? Pá, pá, pá Achou que tô Aí não tem problema Pelo menos nem conseguimos Só que ele mexe o Nós demos uma levantada Aqui é difícil pegar Porque é uma peça abaulada, tá? É difícil até de eu visualizar Quanto mais eu achar um ângulo Quanto mais eu achar um ângulo Aí fica mais cem por cento Não consegue pegar Música 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 Diminuímos um pouco Puxou chocuitinho Né? Mas ainda tá bem chocita Só que não tem um ângulo melhor Pra mim É, pelo menos assim Parece que melhorou, né? Música É, acho que assim Dei uma pequena melhorada Vamos pegar aqui E é assim É, vamos De maneira que der Nós vai Nós vai mostrando Posição ruim de trabalhar Com esse gancho aqui Mas é o único acesso Que eu encontrei Depois eu vou tirar esse guio aqui Vou ver se eu consigo fazer um acesso Aqui pra poder Trabalhar melhor Senão vai demorar pra cacete Isso aqui Ela escorrega e não pega Onde você quer pegar Então eu vou tirar esse guio aqui Pra esse parafusinho Faço um acesso e Já era Aí tem figura E agora nós baixa E agora nós vamos Muito SUV. Saci lambão! Música Vamos lá de novo. Trinta e um minuto. Vou ter que fazer dois vídeos. Música Vou ter que fazer, bom, aqui ó. Já estruturamos legal. Agora vamos dar mais uma catada aqui em cima. E aí eu vou parar, vou postar esse vídeo aqui. Vou poder fazer outro vídeo. Tá vendo? Aí ó. Ó a veia. Essa veia aqui foi da... Ó. Dá pra baixar ela muito um pouco. Aqui a lata tá mole. Por que tá mole? Porque aqui tá baixa. Nós vamos catar com a ferramenta agora. E aqui tá baixa. Só que aqui nós já vamos trabalhar só na ferramenta agora. Música 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 Pode pôr a mão aqui atrás, ó. Não dá nem pra pôr a mão. Não vou enfiar a mão então já vai tirar a mão. Música Caraca tá muito mole. E aí E aí Bom, então vamos lá agora analisar Aqui o primeiro passo do trampo é estruturar uma amassada Tá vendo que ficou umas veinhas aqui ó Umas partes baixas ó Só que esse aqui é a primeira parte tá Nós estruturamos uma amassada tá Aí agora Trinta e cinco minutos de vídeo Agora eu vou tirar esse guia aqui ó Eu vou procurar um lugar bom pra fazer um acesso Nós vamos trabalhar só na ferramenta agora Que é o que? Agora praticamente aqui já é ir pro acabamento Entendeu? Aqui não né Aqui foi onde eu comecei o vídeo que eu mostrei pra vocês E aqui ó Aqui é difícil mostrar Por ela ser uma peça Abaulada Entendeu? Aí ó Deu pra dar umas alavancadinhas Mas o acesso por aqui tá muito ruim Se essa ferramenta escapar aqui Não vai dar boa Tá? Então Aí ó Ficou um negativo suave Então eu vou postar esse aqui E nós vem pro segundo vídeo Beleza? E aí